Cara, eu vou daqui a pouco te perguntar sobre o seu primeiro negócio lá mesmo, mas você tocou num ponto aí, só pra aproveitar, e pra galera que não sabe também, o Eric não mora no Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos, já tem quanto tempo? Eu moro aqui na Flórida já faz, fazem três anos. Tá. Cara, você ir pra ir, teve alguma relação com isso, essa questão do, porra, o mindset do brasileiro é muito arregaçado, eu vou ir pra onde, sei lá, teve uma questão assim, você percebe muito essa diferença aí também, da galera aí, de pensamento de crescimento com relação aqui? Cara, não muito, sabe? Aqui é um pouco diferente, mas eu vou te dizer que pessoas são pessoas. Você tem o cara de mindset pequeno no Brasil, você tem nos Estados Unidos, você tem o golpista no Brasil, você tem o golpista nos Estados Unidos, você tem o cara safado aí, tem o cara safado aqui. Você tem o cara que trabalha muito duro aí, você tem o cara que trabalha muito duro aqui, entende? A diferença que eu sinto de verdade, são duas diferenças que eu sinto de verdade entre Brasil e Estados Unidos. A primeira diferença é o seguinte, o mercado aqui é muito maior, então aqui não dá pra você brincar, cara. Aqui quem é pequeno não sobrevive, aqui quem tem o mindset pequeno não entra no mundo dos negócios, e aqui, um milhão de reais não é absolutamente nada, não significa absolutamente nada. Mesmo um milhão de dólares pra você fazer negócio, não significa absolutamente nada. Meu filho tá aqui comigo, a gente tava fazendo uma reunião hoje com uma pessoa que a gente tá trazendo pra empresa, e assim, a proposta era dois milhões e meio na mesa, pro cara vir, de dólares, tá? E o cara vira pra gente e fala assim, velho, se eu faço isso por mês, não sei se eu vou me movimentar, fazer o trabalho que tem que movimentar, fazer, pra fazer. Então, quer dizer, o negócio aqui é muito mais pesado, o mercado é muito maior, muito mais agressivo, né? A agressividade do mercado, assim, no marketing, e tipo, você vai lá e fala do seu concorrente, e compara, e mostra preço de um de outro, o que você tem melhor, então é muito mais embaixo, em relação aos negócios, né? Então, mas as pessoas são iguais, é o mesmo comportamento, é o mesmo mindset, é a mesma porcentagem de pessoas que tomam atitude, que têm sucesso, né? E a gente não pode comparar o povo de um com o povo do outro, até porque o povo brasileiro é um povo muito querido e muito mais quente, muito mais tranquilo da gente pegar, fazer negócio, sentar, conversar, tomar um café, fazer um evento ao vivo, eu mudo muito melhor com o povo brasileiro, até pelo fato de eu ser brasileiro. Mas os negócios aqui são maiores, são negócios em outras escalas, né? Esse é o primeiro ponto que a gente sente diferença. E o segundo ponto, que eu sinto bastante diferença, que não tem nada a ver com os negócios, mas é que é fundamental para que eu permaneça nos Estados Unidos, é a segurança. Então, aqui você trabalha, você ganha dinheiro, você consegue colocar um padrão de vida legal, e você tem segurança para poder desfrutar, entendeu? Você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter o seu filho indo para a balada, você pode sair para dar uma pedalada de bicicleta de manhã, levar o cachorro para passear, você quer fazer um programa às 10 horas da noite, você sai. Então, a segurança aqui realmente é um fator que faz bastante diferença. Tirando isso, cara, assim, o Brasil é muito bom, os Estados Unidos é muito bom, eu viveria no Brasil de novo tranquilamente, sem problema nenhum, adoro essa terra aí, a gente come muito bem, pessoas, sabe, bonitas e quente. Mas, basicamente, para o negócio que eu faço, é melhor eu estar nos Estados Unidos. E para a minha família, é mais seguro eu estar nos Estados Unidos. São os únicos fatores mesmo que eu vejo de diferença. Não, bacana. Outra quebra de paradigma, né? Porque tem muita gente que fala, ah, pô, empreender no Brasil não dá, empreender no Brasil não dá. Então, está aí, tem coisa que a gente repete só de ouvir falar, né? A gente não sabe, repete de ouvir falar. Então, está aqui um cara que é brasileiro, que mora lá fora e fala, cara, aqui é mais complicado, é mais agressivo, você tem que ter mais dinheiro. Então, se você usa esse papinho de, ah, no Brasil não dá, está aqui um cara falando que não existe isso, né? Dá sim, cara. Inclusive, o que sustentou o negócio todo de um americano foi a empresa brasileira no começo. Porque a gente começou no Brasil, fundou no Brasil, rodou no Brasil e durante muito tempo eu só trabalhava no Brasil, só vendia no Brasil, enquanto eu estava estabelecendo a empresa aqui, porque levou muito tempo para se estabelecer. Se eu tivesse que começar nos Estados Unidos, não sei se eu teria chego aonde eu cheguei, entendeu? Então, dá para empreender sim no Brasil. O Brasil é uma terra muito boa. Eu te diria até que é um pouco mais fácil você começar no Brasil e conquistar o seu espaço do Brasil do que começar nos Estados Unidos e conquistar o seu espaço nos Estados Unidos, sabe? E, assim, velho, não tem desculpa, cara. Nem empreende em qualquer lugar do mundo, entendeu? Você tem que se adaptar ao meio que você está e vamos embora, vamos fazer.